E aí Olha só, um pato que não tem pinto, olha que coisa Olha a bundinha pra você sentar aqui em cima É uma mobilete e o pelo tá saindo Para, eu tô alergia, para Ah, eu não reconheci você de pintinho O que é pato? Ah, 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 ah É porque a fantasia não é que nem da Globo, que é bonita O que é isso? É pato? Não, é ganso, ganho de costas Tá de quê? Eu tô de Lula Eu tô de Luiz Inácio, Lula da Silva E a pergunta aqui não quer calar O pato botou o pinto pra trabalhar antes da lua de mel? Claro, o casamento aqui é tudo muito caro Quem paga o pato é o pato mesmo? Porque tudo é do bolso dele Tá caro tudo, até os ovos Até os ovos Agora, Zeca, você acha que o pato já deu os ovos pra Stephanie? Não, porque quem dá é a pata, não é o pato, Zeca Aquele ditado não condiz com o pato Porque diz que o pato é esperto Que já nasceu com os dedos colados, falando que tem que usar aliança Você concorda com isso? Mas esse pato aí não Esse pato vai botar o pinto pra piar hoje? Ai, gente Daqui a pouco a gente vai fazer o teste do bafômetro com o Zeca Não dirige Não tem problema, né? Aquela bolsa do BBB, a Mayra Ela fez o teste do bafômetro na internet com o namorado Na morte do Michael Jackson Todo mundo agora quer lançar biografia pra ganhar dinheiro No casamento do pato, olha o que que tem aqui Você é tão grandão e tão bobão, né amigo? Fala assim, eu sou tonto com isso aí O carioca do pânico tem hemorróida Fala assim, Ronaldo, brilha muito no Corinthians O Adriano, tá me ouvindo? Muito bobo isso, viu? Galvão, olha só um ator de mutantes Precisa fazer muito pra colocar você de mutante, né? Ah, não, não precisa nem de máscara, nem de nada Qual que é mais tosco? O Chapolim ou a novela Os Mutantes? O Chapolim é muito mais divertido Eu acho que dá mais audiência do que o programa de você Você trouxe presente ou sempre? Sempre na mão de vaquíssima Não, amado Presente de casamento eu te mando entregar Qual é o presente que vocês trouxeram? Nenhum? Sem esse papo de presença Trouxe nada Mas por quê? Eu tô grávida, eu tô juntando todo em mim É de fraldas Eu não sabia quem é o pai Olha que coisa Quem vai pagar o pato? Agora é o pato Você é pai? O que você trouxe de presente pro casal hoje? Ai, meu amor, é a minha presença O Sandro Pedroso, ali, seu marido, quer falar aqui também O grande macho escondendo muita cobra ou só tirando coisa da cartola? Se você me emprestar o teu buraco, passa a cobra sua minha Ele tem colocado a pomba pra fora bastante? Não, ele bota pra dentro Ele esconde? Ele esconde a pomba? Agora o coelho, quando sai da cartola, você fica com a cenoura ou devolve a cenoura pro coelho? Ai, não Fala pra Estéfi mandar um abraço pro pai dela, que tá indo muito bem lá na fazenda, viu? Parabéns Quem é o pai dela? O Brito O Brito Júlio É porque é fã de pé, é porque é fã de pé Olha a risada do Gabão O Vitório quer cumprimentar você, Vitório Peitinho Olha o filho do Lidy Baricelli fazendo peitinho Você é o vivo Para de gritar Cala a boca Cala a boca É difícil te entrevistar, Silvio Olha, tá muito complicado, você sabe Eu quase levei vocês, mas o amigo que levou todo mundo Mas não conseguiu, Silvio Vai ter que tentar o André Marques Ah, o André Marques tá com gripe suína Não, não tá mais, ele já tá bem Mas ele é o próprio suíno Você tem mais medo do agripe do porco ou do agripe de um pinto que espirra? Mais imitações, mais imitações Companheiros, é o seguinte A Marolinha já passou, a gripe suína também E você tá de que, amigo Bom, continua imitando o Silvio Santos, que tá melhor O Silvio Santos tá melhor Esse namorado é ciumento Não tem celinho, não Você sabe que eu tenho o histórico de muitos celinhos com a Suzana Vieira Eu disse que eu era a primeira que tinha ajudado o celinho Depois ao seu... Ó, tá com ciúmes Tá com ciúmes Você lembra que a gente falou do negócio do microfone? Que você tirou aqui, o que aconteceu? Ela foi uma brincadeira A gente tava brincando, meu amor Dá licença, dá licença Você tá começando agora Isso, muito jornalista deu nota zero nessa atitude De empáfia e jactância da senhora Suzana Priega No fundo, no fundo Você foi dormir com uma raiva, não foi, não? A Japa é minha amiga Ela é muito delicada e amorosa e suave Mas, ó, eu sou iniciante também Você não vai roubar o meu microfone? Não, depende Você tem que ter ritmo Você gagueja toda hora, mas pelo menos o carro você consegue passar a primeira margem Ele, 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 ele é automático Eu quero ver agora, valendo 500 reais O Torino Larong... Essa foi a lei Nem eu consegui Nem o Galvão conseguiu O Torino Laringologista O Torino Laringologista Hein? Você tá cheio de pelo? Meu Armani, cara Tá cheio de pelo do pato O que mais? Não! Tá cheio de pena de pato Não é pelo, é pena? Olha lá, quem é? Susan Boyle Susan Boyle Susan Boyle Fala com a gente Susan Boyle Fala, tudo bom? Na próxima vez você vier Tem que trazer o Faustão do outro lado Balancear, entendeu? Fazer com a mãe também Canta uma música pra gente, aí Cuidado Outra vez, outra vez Como é que é? Outra vez, eu gostei muito disso Quem é, quem é, quem é, quem é? É o Cacá Cadê o Cacá? Cadê o Cacá? Cadê o Cacá? O jogador Cacá Cacá, Cacá Mostra o cucu, Cacá Cacá, você acha que o pato vai afogar o ganso? O pato vai afogar o ganso? Muito! É o seguinte Os convidados já entraram O casamento já terminou E agora os noivos devem sair por essa porta aqui Alexandre Pato e Stephanie Brito Os fotógrafos já estão aqui Olha o pato ali Pato! Pato! Oh, pato! Pato! Pato, mostra o pito pro vesgo Vai afogar o ganso, hein, pato? Olha só, vai bater os ovos hoje, né, pato? Vai fazer aquele omelete Cuidado que o pato vai mostrar o tamanho da nadadeira dele O tamanho do bico Ô, Stephanie, você vai casar virgem? Não, 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 ela é de peixes Começa com amor, depois acaba empatada, amigo Olha aqui o noivo ali da atriz Stephanie! Stephanie Cabrito, da Rede Globo Olha que beijo maravilhoso! Repete aí o beijo do replay Pato! Ela é a cara da Sandy, né? Vai afogar o ganso, hein? Olha só Vamos pegar agora os convidados Vamos chegar primeiro que o pato Vamos chegar primeiro que o pato Vamos chegar primeiro que o pato Minha perna caiu! Minha perna caiu! Ai, que massa bonita Alexandre Pato do Brasil! Fala, pato, pato Olha, tá se escondendo Olha que imagem bonita Cadê o chinelo? Procura o chinelo! 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 Olha só Estamos aqui ao lado do carro Dos noivos Stephanie Brito E Stephanie Tem um motoqueiro que aparecer mais que os noivos Sai daí, ô formiga atômica Qual que é a marca desse carro, Silvio? Roy... Me dá o couve-flor, me dá o rebolho Joga a couve-flor pra mim Alexandre Pato do jogador do Milan Stephanie, parabéns E brilha muito no Corinthians São momentos emocionantes A imprensa já está toda ali Alexandre Pato do Brasil Pato! Galvão comigo! Galvão na estrata! Faz uma cena ali pra câmera É! Olha aí! Pato, Pato, fala com a gente Fala com a gente Parabéns Parabéns Olha a marcação, chegou pesada Fala, Pato, fala com a gente, pô Basta pelo menos o pito pro vesgo, Pato O casamento já aconteceu Agora nós estamos na festa Olha, a festa vai ter 5 horas da manhã E depois vai ter, ó Alô de mel A Suzana Vieira tá aí, viu? Tá aí, né? Já fez as passas com ela? Não, a gente nunca brigou Fé que pé, por que? Fé que pé, por que? Você trouxe o que pros noivos? Hoje eu trouxe o meu amor e o meu carinho Fala a verdade, eu não trouxe nada Fala, não trouxe nada É verdade, eu não trouxe nada Dá um beijo Qual que é a novela que você tá fazendo agora, irmão? Claro não, fazer um filme agora Tá sabendo bem Tá sabendo muito bem Ô, Gustavo, faltou passar o ferro em você, meu filho Não, e é alugado pro paletó Olha só, tá com os pontos ali, ó A linha ali, ó A linha de quê? De aluguel? Porque ele tem que descosturar pra abrir o paletó Porque ele tem ali, tipo, uma sainha ali, ó É tudo alugado Suzana, canta uma música das Ronaldinhas pra gente, Suzana O Ratti, Rodrigo Lombardi Ok, Silvio Lombardi, quais são os números da Telecena, Lombardi? Olha aí, Silvio 2, 7, 5, 6, 49, 45, 47, 10, 9, 7, 2 2, 5, 7 Lombardi É você, Lombardi Nem olhou pra gente Deu aquela cagada bonita Vem, amigos Espera aí, espera aí Vem, amigos Do Rio de Janeiro, do Brasil Estamos encerrando aqui este casamento de Alexandre Pato Pato E ela, Stephanie Brito Brito Ai, que imagem Barbosa Barbosa Não, pera uma charada Você sabe por que a Stephanie Brito ficou com ciúmes quando o Pato foi andar a cavalo? Não Porque ele tava com quatro patas Depois dessa termina Termina, termina, pelo amor de Deus Amém SãoFC Então, para diciribus